Muitos refugiados lembram-se de ver as suas casas destruídas e familiares mortos por suspeita de esconder militantes da Renamo. As nossas casas ficavam perto de onde estavam os militantes da Renamo e sempre que lutavam com os seus rivais, éramos nós as vítimas e se forçou a nossa saída. Agora, os refugiados querem ter uma vida normal. Queremos começar a produzir a nossa comida, fazer negócios para ter dinheiro, porque aqui apenas ficamos sem nenhum dinheiro. Não temos emprego e não fazemos negócios. Desde julho deste ano que os refugiados querem retornar a Moçambique, isto quando as autoridades anunciaram que o país estava em paz. Temos a certeza que os combates pararam, porque não vimos nenhum tiro desde dezembro de 2016. Funcionários do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados disseram que não estão autorizados a falar sobre a questão do regresso a Moçambique, porque a agência e os governos do Malawi e Moçambique ainda não assinaram um acordo nesse sentido. Os refugiados dizem que, embora estejam a regressar a casa de forma voluntária, o futuro continua incerto. Não sabemos o que os derrotados ou vencedores farão depois das eleições. Não sabemos se os derrotados irão aceitar. Então, regressamos sem a certeza da nossa segurança. E se o acordo de paz não funcionar em Moçambique, os refugiados dizem que irão novamente ao campo de refugiados. Recorde-se que no conflito moçambicano de 1977 a 1992, pelo menos 300 mil pessoas procuraram abrigo no Malawi.